Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, com muita honra o novo método De você estar fazendo o glitch da ficha do cassino rapaziada Exatamente isso Claro galera, claro assim, no método do Xbox One Eu demorei dois dias, eu lutei, eu fiz de tudo pra trazer a melhor forma Enquanto eu não trazer esse vídeo, eu não ia gravar assim, mais nada Eu fiz a minha parte com a galera do PS4 E agora eu quero fazer a minha parte com a galera do Xbox Tá bom, então mil desculpas aí Esses dois dias que eu não consegui trazer Não dava pra trazer, tá bom galera? Todos os métodos que eu fazia eram uma merda Não ia, não funcionava legal Tá bom pessoal? E claro, como eu sempre tento fazer E mostro pra vocês em total transparência Que quando eu quero trazer Eu quero trazer com um método que vai funcionar Que você não vai se matar tanto Claro, o glitch não é fácil Você sempre tem um esforço E tem que se dedicar pra funcionar Tá, enfim Tô muito emocionado Porque esse método aqui, ele é muito bom Muito bom Ele vai ajudar pra você fazer o seu Frozen também Tá, ele é um Frozen Money De RP e tudo E também o foco disso aqui é as fichas A gente vai faturar bilhões com esse método aqui No Xbox One 100% Tá bom? Então pra você fazer esse método aqui Você vai ter que ter as fichas do cassino Sempre a juntar bastante ficha Pra trocar por grana É diretamente dinheiro na conta Tá? Enfim galera O método como todo qualquer outro glitch Tem o seu risco Você pode perder o seu dinheiro que você ganhou Claro, tem um risco de banimento Como qualquer outro glitch Eu nunca vi um banimento por glitch no GTA Tá bom? Mas tem o risco de você tirar esse método Tem o risco de você, da Rockstar, tirar o dinheiro Por causa desse método Porque é dinheiro direto na conta Não é uma duplicação Tá bom? Então claro Enfim pessoal, vamos lá Faz se você quiser Se você quiser não fazer Amém Tá bom? É com vocês Beleza? Galera É... Restauração A gente vai deixar em última localização Aqui no começo do vídeo Beleza? Ou a localização aleatória Tá bom pessoal? E vai ter que ter as fichas Firmeza? Galera O método mudou Tá bom? Pra ele funcionar Ele precisa A gente vai usar Né? O YouTube Tá bom? Pra poder fazer o glitch Beleza? O YouTube É irmão Funciona com a Netflix? Eu tentei fazer e não funcionou Tá bom? Com o YouTube Beleza? Olha o horário galera Eu não dormi até agora Estou esses dias aí Pô Ligadão Pra trazer esse método do Xbox São 6 horas da manhã Tá bom? Eu estou gravando Vai, sei lá Vai sair de volta de 1 a 7 Espero que esse glitch não caia Então desculpa de verdade Trazer esse glitch Em cima de um horário Que pode dar um hotflix Mas enfim Eu não conseguia trazer Só agora que eu consegui Então quero agradecer Demais aí Ao Vitinho Bola King Mister M Eric Paz Graziano Cristiano ITZ Satanic E o Memórias Que veio com as dicas finais aí Pra me conseguir trazer esse método Tá bom? Pessoal E não se esquece O comando Tá? O comando é melhor O mínimo de pessoa Que você estiver Num comando É melhor pra fazer esse glitch Beleza? Tá? Então agora a gente vai lá Pro modo história Pra gente iniciar o glitch Pessoal Aqui no modo história A parada é o seguinte A gente vai precisar De ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui É o Eric Brigadão Eric Pela força Tá bom? Então ele tá lá Ele tá lá no modo história Ele vai criar uma sessão solo Tá bom pessoal? Ele já tá fazendo isso daí Beleza? E a parada é o seguinte Galera Eu tô aqui no modo história Vou fazer aquele código De obter a polícia Ou você dá umas porradas aí Nos dois NPC Até você pegar Um nível de polícia Tá bom galera? Somente um nível de polícia Beleza? Pessoal Presta atenção Que o método Vai mudar Então a parada é o seguinte A gente vai Vai em direção A polícia Beleza? Tá bom? O amigo já tá na sessão solo E tá criando um serviço Lá Tá bom? E ó Galera Agora tem que ser ligeiro Tá bom? O método só vai funcionar Se você ser ligeiro A gente não vai desligar a internet Porque se desligar a internet No Xbox Já era Não vai adiantar Vai dar merda Não vai conseguir fazer esse glitch De jeito nenhum Tá bom? Chegou a polícia Ela vai vir Vai levantar a mão do personagem Você aperta Start Vai em Escolher Personagem Tá bom? Ali escolha de personagem E agora galera A gente vai usar O aplicativo do YouTube Clicou no aplicativo Já rapidamente Clica de volta No Xbox No menu do Xbox E volta e clica no jogo E agora galera Vai ficar na tela preta Rapidamente Quando voltar Seta pra baixo Pra cima E rapidamente Clica com A Bem rápido E aí pega o alerta Não entenderam né? Vamos de novo Agora com calma Mas vocês tem que fazer rápido Chegou a polícia Levanta a mão Start GTA Online Vai aqui em Escolher personagem Tá bom? Ficou em cima De escolher personagem Vai apertar o botão Do Xbox Do menu Vai lá no aplicativo Do YouTube Tá certo? Clicou no aplicativo Já vai Clica de volta No menu do Xbox Beleza? Ele vai abrir de novo E você clica no GTA Tá bom? Então vamos lá Clica no YouTube Em câmera lenta hein? Vamos lá Clica no YouTube Vai ficar na tela preta Vai Menu do Xbox Clica no GTA Vai ficar na tela preta Quando a tela aparecer Seta pra baixo Seta pra cima E A Sem parar Mas tem que ser rápido mano Senão não vai pegar a tela de alerta Tá bom pessoal? Ó Pra baixo Pra cima Escolher personagem em cima E A Sem parar Aí pega a tela de alerta Mano Se vocês fizerem desse jeito aqui Vai dar certo Não desliga a internet Que esse glitch Não vai funcionar de jeito nenhum Com a gente desligando a internet Tá? E aí pessoal Eu vou seguir o Eric Tá? Que ele tá com a conta E o copy aqui Beleza pessoal? É né A gente vai aguardar Não confirma aquela tela de alerta De erro Tá bom? Tem que ser aquela tela ali Tá? Não tá aparecendo né? Legal Muito bom Tá? Então meu amigo Já que ele tá lá no serviço Na sessão solo Não tá aparecendo pra entrar no jogo Tudo bem Manda um convite aí Você pede pro seu amigo Te mandar um convite Tá bom? Tá? Porque tem hora que no Xbox Acontece isso Tá bom? Então ele vai me mandar um convite Eu vou aceitar aqui pelo menu Aqui mesmo Do negócio de convite Clicar no convite aqui dele Perfeito Tá bom? Eu vou Espera um pouco Tá bom galera? Espera um pouco aqui Uns 12 a 15 segundos Tem que ser essa mensagem de alerta Se for outra Não vai funcionar Tem que ser essa Tá bom? E aí espera um pouquinho Porque se aceitou o convite Espera um pouquinho Pra ele carregar por baixo Passou uns 10 a 15 segundos Aí você clica bem rápido Há nessa tela E há na de ter certeza Olha lá Veio Como ele tá na solo Vai dar sessão cheia Tá bom galera? Agora você pede Pro seu amigo sair do serviço E criar uma sessão de convite Ele vai pro criador E criar uma nova sessão de convite Enquanto isso Você aperta o botão do Xbox Tá? Pra você ver se você não vai descer da nuvem Tá bom? Você escuta o barulho da nuvem Você tem que ficar nessa tela de sessão cheia Até o amigo Ir pra uma sessão de convite E criar um serviço titânico lá E você aguarda aqui na sessão Na tela cheia Tá bom? Pra gente usar um amigo só A gente vai fazer esse esquema Beleza? Então você escuta a nuvem Ó O barulho do vento Da nuvem Tá vendo? Vocês estão ouvindo? Aumenta o volume do celular aí Olha lá Agora Eu aperto o botão aqui galera E a nuvem não desceu Tá bom? Então olha lá Então o meu amigo tá bugado Eu não tô conseguindo seguir ele Mas tudo bem Então ele já tá lá na sessão de convite Eu crio Eu clico aqui Tá? Na Na tela cheia Vai aparecer entrando no online Quando ele já estiver lá no serviço Eu vou seguir ele Tá bom? Olha lá Não tá aparecendo Então tudo bem Então você pede pro seu amigo Te mandar um convite Se não tiver aparecendo Pra você entrar no jogo dele Tá? Então como pra mim tá bugado Ele me manda um convite Ele tá lá no lobby Do serviço titânico Que ele fica lá Tá? Ele tá lá na sessão agora de convite E aí galera Eu vou ficar nessa tela aqui E não vou confirmar Tá bom? Eu não vou confirmar Eu aceitei o convite Pelo menos do Xbox Tá bom galera? Aqui não deu pra seguir ali Então a gente aceita o convite Veio a mensagem de alerta Eu fico E ela vai sumir natural Ela sumiu sozinha Tá? Então galera Aqui se você desligar a internet Nessa parte vai vir compatível Vai vir um monte de mensagem Que não vai dar certo Mas se você não desligar a internet Igual eu fiz aqui Já era galera Vai descer a sessão tranquila Olha lá Já sumiu carregando ali Filé Tá? Agora fica clicando com A Um A sem parar Clicando com A sem parar Tá bom? Clicando com A sem parar Já fica apertando Quando você ver que a nuvem mexeu Vai descer pra sessão Então você tem que ficar Clicando com A sem parar E aí vai vir uma mensagem de alerta Nem veio de tão rápido que eu apertei Mas vocês vão ver Que vai vir uma mensagem Tem certeza E clica com A Se der errado Você faz de novo Tá bom? Então lá no lobby do meu amigo Que ele tá lá no serviço titânico Na sessão de convite Vai aparecer que eu tô entrando pra ele Tá bom? De boa Quando aparecer verdinho Tá? Pra ele lá Ele sai Tá? Olha aqui Eu e ele no serviço Pra ele lá Tem que esperar aparecer De verde que entrou Aí ele sai do serviço E eu continuo aqui Tem que ser um serviço Que inicia sozinho Então é o titânico Vai falar pra um amigo Criar um serviço Que inicia com dois Que você não vai conseguir iniciar Que você vai precisar Iniciar sozinho Perfeito? Então pessoal Você aguarda aqui O seu amigo avisar lá Que ficou verde Assim que ficou verde Ele sai do serviço aqui Tá bom? Já avisou que ficou verde Ele vai sair do serviço Tá bom? Agora ele cria um outro serviço titânico Tá? Ele cria um outro serviço titânico O mesmo serviço Que é que inicia com uma pessoa só Tá bom? Por quê? Quando ele estiver lá no serviço Já que ele iniciou outro Eu vou clicar aqui pra jogar Tá bom? Olha Ele já me avisou que tá no serviço Então eu vou clicar aqui pra jogar Tá? Agora eu vou lá no menu E vou seguir ele Claro Tô bugado né? Beleza Tudo bem Então você pede pro seu amigo Te mandar um convite Tá bom? Se ele estiver bugado igual eu aqui Perfeito Não tem problema Ele me manda um convite Eu vou segurar o botão do Xbox aqui Pra aceitar E vou ficar na tela de alerta Quando eu estiver na tela de alerta Aqui tô Agora eu peço pra ele sair Ele sai do serviço Ele sai Ele saiu Agora Quando ele estiver no chão Ele me avisa Ele me avisou Agora eu vou confirmar Essa tela de alerta Tá bom? Aí Vai dar um incapaz Porque ele saiu do serviço Ele não tá mais lá E eu confirmo esse de incapaz Perfeito galera Não se preocupe Que esse método aqui do YouTube Não vai dar aquela de incompatível Que eu sei que você que faz um frozenzinho Já quis bater Na irmã Já quis quebrar O videogame O controle Né? Eu sei que você já quis fazer alguma merda Que você ia se arrepender depois Eu sei Eu sei E com esse método Você não vai ter esse estresse mais Cara É só você aguardar Que vai sumir o carregando ali No canto da tela E você vai descer na sessão Meu irmão Então aqui ó Eu tô bugado no frozen Se eu quisesse agora Comprar tudo de graça Eu já comprava Aí eu tinha que comer o peote Fazer os esquemas lá Né? Que não é o foco desse vídeo Firmeza? Beleza Então galera Eu tô comendo bugado Na sessão online Caralho Olha que top mano Tá? Então o que que você vai fazer agora? Agora você vai abrir o menu de interação E vai clicar em objetivo E vai voltar E vai ali embaixo É porque é só pra desbugar Que eu falei em objetivo Tá bom? Vai na restauração E você vai colocar a sua restauração Dentro da sede do motoclube Cara Eu falei lá no começo do vídeo Que tinha que ter motoclube Eu não lembro Se eu não falei Você tem que assistir a porra do vídeo Antes de fazer Tá? Então beleza Colocou no motoclube Agora você vai mudar um traje Pra salvar Tá? Eu vou trocar de traje aqui Só pra aparecer aquela bolinha laranja No canto inferior ali Ó Salvou A alteração que você fez De deixar a restauração no motoclube Salvou Tá bom? Restauração No motoclube agora Depois que tá bugado Na sessão Beleza? Tá bom irmão Entendi Perfeito Então É Caralho mano Que menu do satanás Bicho Eu só quero mostrar Que a restauração tá lá né Vou mostrar aqui ó Aqui no clínico Ele é objetivo e voltar Galera Aí desbuga o menu Olha lá O sede do motoclube Beleza? Beleza Agora a gente vai criar o serviço titânico É o serviço que o amigo acabou de criar pra gente ali Que é nas missões criadas pela Rockstar Beleza? Vai lá em missões O primeiro é o serviço titânico Perfeito Ou pode ser qualquer outro Que inicie sozinho Tá bom? Vai querer iniciar um serviço Que inicia com dois Que você não vai conseguir né meu amigo Então vai aparecer hospedar aqui Não tem problema Você aperta B Tá? Pessoal Chegou no serviço Confirma as definições Clica ali em jogar Beleza? E aí Você vai iniciar o serviço Sozinho Já bugado Você tá Meio modo história Meio online Tá bom? Então você vai segurar Seta pra baixo Vai colocar o seu cursor direto Em cima de qualquer personagem Do modo história E vai soltar E vai cancelar Essa mensagem aqui Não é pra você apertar Ah não É pra você apertar B É pra você cancelar Tá? Mesmo você cancelando Essa mensagem de alerta Que deseje ir pro modo história Você vai virar o personagem Do modo história Porque isso faz parte do glitch E você já tá bugado Olha só Robb o titã Tá no serviço Com o Franklin Beleza? Beleza Agora o que você vai fazer? Vai apertar Start E a gente tem online Vai aqui ó Juntar-se ao membros de comando Tá bom pessoal? Tá certo? Então aqui a parada é o seguinte Quando você juntar Membros de comando Você vai fazer o que? É... Vai dar essa bugada louca Né? Vai dar uma bugada Rapidão você vai aparecer No modo história E aí vai subir pra nuvem De novo Tá? É... Muito que provavelmente Vai aparecer essa mensagem aqui Da falha de comando Compatível Por isso que tem que ser Eu aconselho Você fazer com poucas membros No comando Bem pouco Tem gente que conseguiu Com membros de comando Aí mil né? Mil membros de comando Tá? Eu aconselho A colocar menos membro Possível Você entrar num comando Criar um comando Entra num comando De alguém aí Que tá poucas pessoas Tá bom? Enfim Não vai dar tela de compatível Não vai dar nada Mano Que o método mudou Não vai desligar a internet Não vai dar BO Desligou a internet O Xbox fica maluco Você vai nascer aqui No motoclube Beleza? Aí você vai no seu motoclube Tá? E vai nessa opção aqui De dardos Fica em frente Tá vendo lá? Que tá seta pra direita Beleza Vai GT Online Juntar o comando Fica na tela de alerta E agora seta pra direita Apertando Fica apertando Fica apertando E clica com A E apertando Tá bom? Não para não E continua apertando Clicou com A Continua apertando Pum Agora você para Vai dar essa falha aqui Comando incompatível Total dos membros lá Perfeito Confirma com A Tá bom? Vai subir pra nuvem Vai demorar um pouquinho Fica despreocupado Se você fez com o menu Lá do YouTube Nesse momento aqui Você não vai dar falha de incompatível Se você der falha de incompatível Você é um cara zicado do caralho Você tá porra Tá fudido mesmo Tá? Se você fez Desligou a internet Você vai pegar falha Se você não fez Muito que provavelmente Que não vai Aí você vai voltar Pro seu motoclube de novo O jogo vai te jogar aqui A restauração tá aqui Tá bom? Reta final Vamos lá Agora pessoal Se afasta um pouquinho da cama Tá bom? E aí Você vai preparar aqui Sua mente Você vai vir em configuração Você vai vir aqui Em configuração de rede Tá? Você vai vir aqui E mudar pra offline Que é desligar a internet E aí você vai ligar de novo Quando você ligar de novo Você vai apertar o botão do Xbox Vai clicar aqui em início E vai pra tela de início E vai esperar tudo a internet Voltar ao normal aqui Aparecer Todos os negócios Entenderam? Tá? Então vamos lá Olha o que você vai fazer Presta atenção GTA Online Juntar-se a membros do comando Clica Fica na tela de alerta Tá? Clica em juntar a membros do comando E fica na tela de alerta Pessoal Ficou na tela de alerta Seta pra direita Fica apertando Fica apertando Fica apertando Clica uma vez ali com A E fica apertando Seta pra direita Olha só pessoal Repara ali no canto Não vai aparecer carregando Não vai aparecer nada Só um círculo branco Fica aí Calma Quando subir pra nuvem Vai aparecer Saindo da sessão Na hora que aparecer Carregando agora Você vai lá desligar a internet Configuração Configuração de rede Vai vir aqui Mudar pra offline Que você desligou a internet Dê a opção de ligar de novo Mudar pra online Menu do Xbox Mudou pra online Ligou Menu do Xbox E clica início E fica aqui Espera as propagandas voltar Que é quando a sua internet Voltou tudo ao normal Tá bom? Voltou tudo ao normal Olha lá Voltou tudo ao normal Respira Conta um Dois Três Voltou tudo Clica na capinha do GTA Beleza? Clicou Vai dar essa falha de comando Incompatível Não sei o que E você confirma Galera Aqui É a segunda tentativa minha A primeira Deu um erro lá Que não encontrou Uma sessão compatível Fui pro modo história Deu ruim Aí a segunda vez Eu fiz de novo E aí eu vou nascer na sessão Se você Por um acaso Ficar aqui No infinito E além Ou der uma mensagem De erro E jogar você pro modo história Cara Não pergunta se eu tenho dica Faz de novo Não tem dica É só fazer de novo Tá bom Se pela misericórdia de Jeová E muito provavelmente Que você vai conseguir Porque o método mudou Você vai nascer na sessão Se aparecer Sumiu carregando ali Você já sai correndo Dentro de casa Dá um beijo na mãe Abraço Pede desculpa Pra sua irmã Que você brigou com ela Tá certo E aí você vai nascer na sessão Segura a seta pra baixo Coloca em qualquer personagem Do modo história E solta a seta E cancela essa mensagem De alerta Mano Você vai tá dentro Do online Com o seu personagem Do modo história Cara Olha que fantástico Esse método aqui Bicho Vai vendo E olha a minha sorte Já nasci na porta Do cassino Tá Se você Não importa onde você nascer Cara Passiva Se você morrer aqui Já era Você vai fazer as fichas Mas não vai conseguir Salvar mais o dinheiro Tá Vem opções aqui Ativar passivo Tá bom O meu não ativou Mas eu já tô aqui Na porta do cassino Eu já vou entrar milhão Tô na sessão pública Com duas pessoas Tá Se você por acaso Achar que você vai cair Da sessão E quiser fazer um teste de Nath Você pode tentar Eu não sei Se isso depois Vai te Vai dar um bug E você não conseguir salvar o dinheiro Tá bom Cara Se você fez isso certinho Aqui meu irmão Você vai conseguir salvar a grana Vem aqui ó Seta pra direita Vou clicar aqui algumas vezes Pra trocar a ficha Só pra ver se tô bugado Tô bugado Véi Puta Esqueci de tirar o símbolo Do 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 canal ali né Galera Agora coloca Trocar o máximo E fica só clicando com A Olha lá a grana Tô com 280 milhões Eu tava né E aí subindo 300 milhões 310 E subindo Então vou dar aquela cortada No vídeo Tá Quando eu tiver lá Uns 2 bilhões Eu volto com vocês aí Tá bom Vou dar aquela cortada Marota E BAM 2 milhões De dólares Aqui eu fiz com o gritinho Da ficha no Xbox Mano Tá bom Vou deixar essa minha continha full Se a Rockstar tirar Eu tenho que ter aí cara Tô Sobre inteiro mano Vocês querem que eu fico fazendo o que Que eu não vou fazer Porque Eu tenho Eu tenho a chance Da Rockstar tirar o dinheiro Como eu não tenho cara Tá certo Então tô assinando o método Faz quem quiser Ok Não vou deixar de trazer o método Porque Eu acho que a Rockstar Não vai Vai tirar Véi Faz a parada Você tem o que a perder Nada Tá bom Com 500 mil de ficha Olha o tanto que eu virei Tá Então olha a grana galera 2 milhões 200 Poucos milhões Vou fazer uns 220 Poucos milhões Olha lá 200 2 milhões 2122 Pronto 2 milhões 222 2 bilhões 222 milhões Pronto Tá bom pra caramba E galera Se você Ó Menu de interação Vou no estilo Clica aqui em objetivo Pra dar umas bugadas Vou no estilo Vou num traje Coloco Clico no traje Vou clicar aqui Fecha o menu de interação E olha a bolinha laranja ali ó Salvou Tá bom Consegui salvar Se por acaso você não Não salvou É porque na hora da internet Que você desligou Lá não pateu os baratos Não bombou Tá bom Então Agora Se você salvou ali Beleza Vem aqui pra fora Faz mais uma vez Pra dar mais uma garantida Olha lá Salvou de novo Tá bom Beleza Só pra dar mais uma garantida Dá aquela dancinha aí A dancinha do online No personagem do modo história A cara de maconheiro Desse maluco Tá GTA online Tá bom Você vai vir aqui em opções E vai cometer suicídio Beleza Assim que cometer suicídio Se sua imagem voltar Tá bom Você Vai Fechar o jogo Beleza Você vai fechar o jogo Tá bom Fechou o jogo Que pá Firmeza Vou dar aquela cortada Monstra Já vou chegar aqui Na sessão Tá Só pra mostrar pra vocês Que os dois Bilhões Duzentos e vinte e dois Milhões Está salvo Aqui Tá bom Perfeito Tá aí Tá no Xbox One Tá bom Arma não Você não tá no Xbox One Então abre o menu De novo Desse caralho Vou mudar até o traje Aqui pra gravar Salvar isso aqui Tá bom Então arrebenta No botão de like Método top Tá bom Muito insano Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo